Me pega então, caralho! Bota aqui... Porra! Puta que parente! Quanto tempo aí que o rapaz pegou? 28 meses. Que isso, Steve? Um, chitor. Vem. Tá bom, o Gaghi vai morrer. Morri. Puta preso, viu? Manda aqui porquinhos aí. Faz a bola. Vou entrar aqui, hein? Tiramos 4 mil sujo, porra! Vamos fazer o da lancha lá pra porra. Polícia tá aqui, pessoal. Tá ali, tá ali, tá ali. Vai, 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 vai! Olha lá, olha lá. Vamos dançar aqui, vamos dançar aqui. Dança, Gaghi. Vamos pra nossa comunidade, né, meu parceiro? Tamo como? No estilo, caralho. Vou meter uns 5-7 ali, hein? Polícia, eu acho, hein? Entra, entra, entra. Perdeu, perdeu. Pode descer. Bota o cinto. Já tá, já. Bora, moleque. Vai segurando, vai segurando. Eu acho que ele não vai entender nada. É tipo corrido isso aqui. Vou ganhar neles assim. Confia. Como é que fica? Como é que fica? Bora, abração! Acho que é fácil de pescar aí. Que é isso aí? Vai, 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 vai! Cara, o Serp, tu engordou, velho? Não, 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 não. Tem certeza? Absoluto. Nossa senhora. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, não perdi não, Steve. Perdeu, não perdi não. Perdeu, não perdi não. Que isso, Steve. Tá bom, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo. Desce, desce que a mão é pra cima. Desce do veículo. Desce do veículo. Bora, bora. Desce. Desce, desce do veículo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Vou tá te algemando aqui pra minha segurança e pra sua segurança, tá? Caralho, wi-fi. Aí é foda, Steve. Vou dar uma olhada pra vocês e mostra, hein? Aqui dá 15 meses, tá? Aí você vai botar 12. 12 tá bom então. 12. Vou botar 10. Não, não, pode me botar 12. Pode me botar 12. Eu prefiro 12. Tá bom. Vambora, vambora. E aí? É o Silvio aí? Maravilha, Silvio. Eu vou pedir pro que o senhor desça do carro com a mão pra cima aí, por favor. Que mão pra cima? Você tá ficando maluco? Entra aí, vai. Laga de viadagem. Ficou em mil. Caralho, ficou em... Claro, pô. Fui lá na puta que pariu da prisão, porra. Só de combustível já foi 500. Eu tenho 100 na mão aqui, é isso? Dá 600 e fica por isso mesmo, vai. Tô te vendo aqui, ó. É o que eu tenho aí. Tu ia cobrar 500, Silvio, então é safado, Silvio. Por isso que ele tá milionário. Vamo lá na DP, vamo lá na DP. Calma, não entra com o carro não, não entra com o carro não. Vou lá pro Steve ali. Oi, Steve. Cadê meu carro, Steve? Caraca, ele já saiu da cadeia. Ele já saiu da cadeia. Ele já saiu, Steve. Acho que tá ali em cima. Vamo, vamo. No farol, peraí. No farol vermelho. Até a mecânica. Até a mecânica. Perdeu. Mano, meu carro custou metade do dele, velho. Aí foi bração. Caralho, ele já saiu lá na frente, porra. Puta que pariu, se fudeu. A polícia atrás aí, ó. Vai brincando. Opa, Steve, tudo bom? Maravilha. Maravilha. Eu fui. Puta merda, vai lá. Vai, já entra aqui no carro. Vai dar merda isso aqui, velho. Quanto tempo, quanto tempo? 20, 20, 15. Vem, 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 vem. Caralho, tu já tava dentro do carro. WTF, mano. Pô, mas já tem duas VTR, velho. Pois é, mano. Tá foda. Desliga o carro. Sai, 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 sai. Achou, velho. Bate não, bate não. Desce, desce. Eu ia te ajudar se você ia ser preso, velho. Eu tô ligado, eu tô ligado. Parou, parou. Desce, desce, desce. Opa, vou descer, vou descer. Olha o outro aqui já, mano. Caralho, tá foda. Olha os caras aí, olha os caras aí. Pedeu, 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 pedeu. Nossa, em vez de ADP ali, tá todos... Dei um olhazinho, deu um olhazinho. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah, não podia ter feito isso. Não podia. Você tá de sacanagem, né? Não vai me atropelar, não vai me atropelar. Ê, 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 Ê. Nem foderam, Gabi. Por quê? Mano, você meteu o louco agora, tio. Você atropelou. Não, não, atropelei não, ele entrou na minha frente. Diferente. Eu vou fazer o quê, velho? Tá todo mundo atrás de mim, porra. Porra, aí é foda, velho. Eu vou me entregar, velho. Não tem condição, velho. Não, não, tem meio tanque ainda. Meio tanque de quê, pô? Vou me entregar, vou me entregar. Não, 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 não. Vou me entregar, vou me entregar, vou me entregar, vou me entregar. Não, chega, chega, chega. Vou me entregar, vou me entregar, vou me entregar. Sai, sai. Desce, 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 desce. Mano. Nem foda. Aí é foda. Vai vir o batalhão todo, que vale quanto? Não duvido nada não, pô. Ô, ô, meu carro não. Não bate no carro não, porra. É que eles não passam não. Passou. Nem foda, nem foda. Nem foda, o que você vai fazer? Pô, vou ficar aqui, irmão. Fica aí, fica aí. Vou ficar aqui, caralho. Dá pra sair pelo direito. Eu sei, eu sei. A outra viatura vai fechar. Ei, filho, não vai sair, não. Ó, vou passar, vou passar. Não se joga no carro, não. Não se joga no carro, não. Vai parar, não? Vai desistir quando, irmão? Vai desistir quando? Para, filho. Vai parar, não? Puta merda, aí é foda. Você atroporou? Não, não bate nele de propósito, não. Vai tomar bala. Tá se jogando na frente do veículo. Bala não, time. Bala não, time. Não se joga. Caralho, aí é foda, velho. Isso é um milagre. Doutor, isso é um milagre, doutor? Por que milagre, caralho? Doutor, não acredito. Olha, deu um tiro na cara e eu tô vivo, doutor. Isso é um milagre. Taca aí os oito meses aí. Que isso, chefe? 1.150 de multa, hein? A fuga de paraquedas. Mano, vocês querem que eu dê uma fuga de paraquedas? E se eu comprar um paraquedas e subir na torre e saltar de paraquedas? Será que dá bom? Mano, acho que essa é a boa, hein? Tá aqui fora? Vou sair agora, um mês. Estou aqui já, papo. Estou aqui fumando baseado, não. Tranquilo. Tu sabe onde eu compro paraquedas? Pensei em dar uma fuga de paraquedas. Bota fé? Hum... Acho que sei, pô. Acho que sei. Vamos ver esse bagulho do paraquedas aí. Que aí eu meto, aí eu subo lá na placa e pulo com o paraquedas com o dinheiro, tá ligado? Cara, vai ser difícil. Vou ainda arrumar. Vai ser difícil, mas... Claro que vou. Quero ver, quero ver. Vambora, vambora. Esperenando, esperenando. É nóis. Cadê o... Cadê o... Eu vou calcular isso aí, mano. Vai, vambora, vambora. Vambora, vambora. Milão, milão, milão. O paraquedas tá milão, milão. Vou pegar milão e vou fazer um teste, mano. Vai ter que comprar também, hein? Vambora, vambora. Esse carro aqui vai ser foda, hein? Tá com a lockpick na mão? Tô, popô. Vamos ver se a gente acha um carro. Pra gente roubar um carro, fica melhor. Uma moto ou um carro. É isso aqui. Não dá lockpick aí. Vou pegar. A polícia vai ver, a polícia vai ver. Puta merda, nem fudendo. Vai, 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 vai. Fecha o teu carro, vambora. Maravilha. É isso. Deixa eu ver aqui. Quer que eu faça o teste aqui, velho? Você tá com a mochila ali? Eu vou fazer o teste, deixa que eu faça. Vai lá, vai lá. Já cai ativando o paraquedas. E controla. Se você conseguir controlar, cai pra aquela estrada ali na direita. É no mouse, segurando. Vou aí, vou aí. Já tá ativou o paraquedas? Já ativou o paraquedas. Morreu. Pior que ele abriu o paraquedas ainda antes de cair, velho. Nem fudendo, brother. É, bem ele não tá, né? Cara, vai. Caiu que nem bobosta. Vem descendo, devagar, devagar. Doutor, tentou pular o paraquedas. Acho que ele quebrou o corpo inteiro. Vai ter que botar gesso. Já faça aí, já faça. Vambora, pega o carro dele. Pega o carro dele e para lá no hospital. Tá andando bem, velho. Ai, 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 ai. Tá bem, tô bem. Só quebrei três braços. Gaguinho, tô aqui em frente ao hospital aqui. Os caras tão querendo esperar. Entra aqui, entra aqui. Fudeu. Desceu os dois. O outro também. Bora. Vai levantar a mão. 15 meses. Não, 15 meses não, Steve. Dá pra afastar daí, Steve, que eu vou montar ele aqui. Pô, Steve, não dá 15 meses não, pô. Eu vou tentar assaltar a registradora aqui, pegar o barco e meter o pé, velho. E vou gastar eles, velho. Vou fazer isso mesmo, velho. E aí? Faz a boa. Vem pegar a gente aqui na prisão. E a gente vai dar fogo de barco aqui. Cara, tá de gesso. Pois é, né? Tá de gesso aí, meu rei? Gesso até 6 horas da manhã de Narnia. Culpa de alguém aí. Ué, quem que se habilitou a pular do bagulho foi você. Eu vou, eu vou. Vamos na tua casa aí, hein? Vamos na tua casa deixar o celular. Na hora que eu pulei, eu abri, mano. Caralho, se fudeu mesmo. Caralho, tá fofoda, hein? Faz ali. Deixa esse aí. Posso fazer um desenho? Faz aí. Fazer a minha pilha, droga. Desenha a pilha da sua prima aí. Vai dar bom, vai dar bom. Deixar o celular na tua casa, tá ligado? Deixa eu botar o celular aqui. Aí, botei já o meu. Vambora. Vai lá onde eu marquei. A gente vai pegar um barco. Vai, 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 vai. Leva o carro lá pra loja de roupa perto da DP. Que a gente vai encontrar você lá. Tá bom. Vai lá, vai lá. Nossa, de jet é bem melhor, véi. Muna boa, a gente roubar o caixa da praia, né, véi? E se a gente roubar o caixa da praia e botar o jet lá, tá ligado? Tamanho tá, hein? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Fica aqui e segura um jet ski ali. Tá fugindo o jet ski, Gaguinho? Se liga, você tem que travar esse jet aqui, hein? Entra e trava esse aqui. Não deixa isso aqui fugir. Trava ele aqui no canto. Vou deixar ele bem aqui, ó. Fica parado na frente, segurando aí. Bem aqui. Você tem que se preparar quando a gente chegar. Vambora, Gaguinho. Bora, Gaguinho. Vai dar bom, hein? Vai, 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 vai. Cancela e vambora. Nada. Fala pro Zeca que a gente vai em outro lugar. Vamo lá, vamo lá. Tem que parar lá. Vamos CC no Lola lá. Ah, meu Deus. Olha ele. Meu Deus, véi. Trava o jet. A gente vai em outro caixa lá, mano. Meu Deus, não. Bate aqui, bate aqui. Não! Eu desisto, véi. Meu Deus, você é uma mula, véi. Meu Deus. Vai, desisto da minha vida, vai. Ó, tu vai fazer o seguinte. Oi. Tu vai ficar aqui e esperar o Zeca, beleza? Ou vai esperar o Gaguinho. Eu vou fugir com o carro. Tranquilo? Beleza. O nosso ponto de encontro é comunidade. Fique esperto. A gente vai fazer isso. Tenta aí de novo, vai. Ai, 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 caralho. Tá tirando dinheiro, seu policial. Pode ficar tranquilo. Tá muito nervoso pro meu gosto. Ninguém aqui tá com o bagulho, não. Levanta a bola, levanta a bola, levanta a bola, levanta a bola.